Se tem uma coisa que tem se disseminado nesse período de pandemia é a violência doméstica. Muitas mulheres têm sido vítimas dos seus maridos, companheiros e parceiros aí durante esse tempo de quarentena. Pensando nisso, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em parceria com um sem número de farmácias, Brasil afora, está lançando a campanha Sinal Vermelho. Em que consiste essa campanha? Em dois gestos bem simples. A mulher deve fazer um X na palma da sua mão, seja com um batom, uma caneta vermelha, uma canetinha, e mostrar a sua mão para um atendente de farmácia, durante um atendimento, durante uma compra ou algo assim. O atendente de farmácia, por sua vez, vai entrar em contato com a polícia militar, para que ela possa tomar as providências relacionadas à garantia da segurança e da integridade daquela mulher. Enquanto eu assistia a um comercial de televisão sobre esta campanha, desta campanha Sinal Vermelho, uma coisa me veio à mente. O Brasil é um país muito grande, e muitas vezes esse tipo de informação não chega aos rincões mais distantes. Pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo, pessoal. Primeiro para informar você a respeito dessa campanha, eu sei que grande parte do meu público é feminino, informar você a respeito dessa campanha, e segundo, convidar você, enquanto minha inscrita, enquanto meu inscrito, a falar sobre isso, a divulgar essa informação para os teus familiares, para os teus conhecidos, para as suas irmãs, para as suas primas, e para as mulheres que você conhece. Porque muitas vezes, por mais que um casamento pareça extremamente feliz, a gente não tem noção das coisas que possam estar acontecendo entre quatro paredes. Muitas vezes, com esse gesto de dar visibilidade a essa campanha e de falar sobre isso, você pode estar salvando uma vida. E não só isso. Se você conhece algum atendente de farmácia, se você é um profissional de saúde, divulgue essa campanha. Fale a respeito disso. Porque eu me coloco, muitas vezes, no papel de um atendente de farmácia que, ao ver uma mão sinalizada com um X, pode, muitas vezes, nem sequer saber o que fazer. Porque você imagina, a ideia é que isso seja um procedimento bem discreto, que a mulher possa ter esse X na sua mão, mostrar rapidamente ali para o profissional, para ter a sua segurança garantida. Então, divulgue isso para as mulheres que você conhece. Se você conhece atendentes de farmácia, fale a respeito disso. Lembre a estas pessoas que esta campanha está acontecendo a pleno vapor aí, Brasil afora, para que a gente possa, juntos, contribuir para salvar essas mulheres da violência doméstica. Beleza? E outra coisa, se você, por acaso, é dono do canal, eu te convido, ou compartilhe este vídeo, ou faça algum vídeo falando a respeito disso, porque eu acho que quanto mais visibilidade a gente der a esta campanha, mais pessoas poderão ser salvas, mais vidas podem ser salvas, ok? Conheça um pouco mais, eu vou tentar colocar aqui embaixo, algum link, alguma informação, conheça um pouco mais a respeito dessa campanha Sinal Vermelho. É muito difícil a gente se colocar no lugar de alguém que está vivendo uma situação como essa. A sensação de sufocamento, a situação de isolamento e, principalmente, a percepção de que muitas vezes não tem mais a quem recorrer. E para fechar este vídeo, quero dar uma sugestão para os donos de farmácia e para as farmácias que aderiram a esta campanha. Preparem e qualifiquem também os seus entregadores, os seus motoboys ou aqueles que realizam as entregas. Porque muitas vezes, nesse período de pandemia, as mulheres nem sequer vão até as farmácias, elas pedem os produtos na sua casa. E muitas vezes é uma oportunidade que ela pode ter ali. Ela corre no banheiro da sua casa, faz a marcação do X na sua mão e discretamente apresenta ao entregador. Rapidamente apresenta ali aquele profissional. Pense nisso, dono de farmácia. Pense nisso. Qualifique os seus profissionais a perceberem as indicações de modo muito discreto por parte dessas mulheres. Eu posso garantir que muitas vidas vão ser salvas. Parabéns ao Conselho Nacional de Justiça. Parabéns às farmácias do Brasil. Vocês estão prestando um serviço sensacional. Um bom dia a todas, um bom dia a todos e até. E aí . . Obrigado.